Primeira parada, Goiás! Então a gente está agora aqui no Parque Estadual da Serra Dourada. Chegamos de carro até esse pedaço do caminho, mas para subir o resto do trajeto precisamos de um carro 4x4, que não é o nosso caso. Então a partir daqui a gente vai pegar uma trilha para ir até o mirante da Serra Dourada e ver também a Pedra Goiana. Lá em cima também tem o areal e agora a gente vai subir a trilha. Compartilha com a gente um pouco do que você está achando da Serra Dourada. Tem bastante mosquito, mas tem bastante mata, é bem bonito. As dificuldades são as subidas que são bem íngremes, mas a gente quer chegar na meta, tem que caminhar. Então pessoal, saímos da primeira parte da trilha, a cojeção está batendo rápido. A respiração está um pouquinho difícil, faz um tempinho que não fazemos muito exercício, mas a paisagem já se mostra muito bonita. Esperar o que a gente vai encontrar lá no final. A gente, depois de fazer um pedaço da trilha, chegou em um dos pontos que daria para ver a Pedra Goiana. Lá numa bandeira lá no fundo, só que no século passado ela foi explodida por algumas pessoas, que até hoje não foram responsabilizadas e por isso não é possível de se ver. Mas era uma pedra bem grandona, que ficava em cima de uma base que não era lá tão grandona. Aí este é um dos primeiros pontos. Aí a gente vai ainda ver o mirante e o areal. Finalmente chegamos no areal, como vocês podem ver. Tinha uma artista aqui, Goiana, chamada Goiandira do Colt, que utilizava areia daqui para fazer os seus projetos. Ela trabalhava com mais de 500 pigmentações, retiradas todas aqui deste local. Gente, a gente estava voltando do areal agora, estamos a caminho do mirante e a gente viu uma pegada de onça, na verdade várias pegadas de onça, em umas partes de areia que estão aqui ao longo da trilha. Então a gente vai apressar o passo para a gente conseguir apreciar o pôr do sol no mirante e poder voltar para o carro antes de escurecer. A gente então chegou aqui no mirante da Serra Dourada. Eu não sei se vocês vão conseguir ver a beleza toda que é deste lugar, mas certamente vale uma visita. Leva um tempo de trilha, um pouco de esforço, mas é muito bonita a natureza do cerrado. O único som que se escuta aqui são dos pássaros e um pouquinho dos mosquitos, mas no final vale muito a pena. Vale muito a pena ver o lugar onde tinha a Pedra Goiana. Vale muito a pena ir no areal e certamente vale muito a pena vir aqui no mirante. Dá para ver uma paisagem que em todos os lugares que eu já fui eu nunca vi. Tamanha imensidão e vastidão do espaço. É realmente muito bonito, estou muito feliz de ter feito essa jornada. Eu tenho várias lembranças de ter participado de jornadas aqui. Ter chegado aqui todo cansado e vislumbrar toda essa paisagem linda. Ali está Goiás, do lado de lá está Moçambis. Tem como ser feita a travessia de Goiás para Moçambis. Eu tenho esperança de poder fazer essa travessia com a minha mãe e eu estou sentindo a saudade do meu pai. A gente já tirou algumas fotos aqui no mirante. Eu espero poder voltar aqui com vocês. Agora está escurecendo. Aqui não dá para ver o pôr de sol tão lindo quanto ele costuma ser. Um pôr de sol avermelhado, dependendo da época do ano. Está escurecendo muito rápido. Eu pensei que a gente ia ter mais tempo de sol e a gente tem que voltar lá para o Cafundó. Porque a gente está sem lanterna também. E é isso. Tamo junto. Chegamos. Valeu a pena. Vida que segue. Agora já é 7h35. A gente levou cerca de uma hora para fazer todo o trajeto de descida. Foi um dia muito bom. A gente conseguiu ir em todos os lugares que a gente esperava ir. E a gente está muito feliz. E agora o próximo passo é fazer o retorno de carro. Seria de 40 minutos até o lugar que a gente está hospedado. Falta jantar hoje também. Mas, apesar do cansaço, a experiência vale muito a pena. E a gente indica para quem gosta de fazer uma trilha e ver paisagens de tirar o fôlego. Então, a cidade é muito bonita. Ela é histórica. Então, várias das construções são bem antigas. Principalmente na região central. É tombado como patrimônio histórico. Então, apesar de serem antigas, a maior parte delas está bem conservada. A gente está agora na Praça do Coreto. Que é um dos principais pontes de encontro aqui. Para o pessoal da cidade. Coreto porque, a princípio, um coral se apresenta na parte superior. Também é bem famoso porque tem uma sorveteria na parte de baixo. E é uma cidade bem interessante para o pessoal que gosta de cidades pequenas vir visitar. Ou até mesmo para quem gosta muito de história ou arquitetura. É algo interessante a vivenciar. Hoje de manhã, então, a gente ia acordar um pouquinho mais tarde. Por causa do cansaço. Os músculos estão um pouquinho doídos ainda. A gente teve uma surpresa muito boa. A gente estava arrumando as coisas para colocar no carro hoje pela manhã. E a gente encontrou aqui na pousada que a gente está ficando uns macaquinhos bem pequenos. Vários deles. Porque a gente escolheu uma pousada que é mais verde da cidade. Então, como vocês, inclusive, podem ver de fundo tem bastante árvores. E é bem tranquilo. Bastante barulho de animais, passarinhos. E agora os macaquinhos. Então, a gente gostou bastante de ficar aqui. É bem tranquilo. E é bem próximo dos lugares da cidade que a gente, porventura, queira visitar. Então, aqui em Goiás, o pessoal descasca a mão com os dentes mesmo. É isso aí. Agora a gente está aqui no Mercado Municipal. Vai experimentar o bolinho de arroz da Dona Inês, que é bem famoso. Uma iguaria da cidade que estamos aí para comer. Eu não esperava que fosse tão macio. Porque lá na minha terra o bolinho de arroz é juntado com ovo e depois ele é frito. Os grãos de arroz mesmo, depois de cozidos. E aqui ele é um bolinho mesmo. Docinho e bem macio. A gente está agora na pastelaria Macalé. Que vai comer um pastelzinho de carne com queijo. Presunto com queijo e queijo para o benzão. E um suco de cajuzinho. O suco é gostoso. Já estrenetei um pouquinho. Vamos ver o que a gente acha dos pastéis. A moça passou a massa na hora e frita eles na hora também. Então agora a gente está indo de volta. Estamos voltando para a Goiânia. Uma das dicas de viagem que a gente tem para vocês. Principalmente quando for para a cidade pequena. É levar um pouco do valor que vocês estiverem dispostos a gastar em espécie. Porque por exemplo no mercado público a gente teve essa dificuldade. Ou verificar se a operadora de vocês tem sinal na região. Porque alguns não aceitam cartão. Mas aceitam pix. Mas dependendo do lugar e da operadora. Não tem conexão de internet lá. Então era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram e puderem curtir. Ou se inscrever no canal. Ou comentar alguma coisa. A gente está aí à disposição para as próximas viagens.